Uma votação do Supremo Tribunal Federal vai acontecer nesta quinta-feira e diz respeito, está causando bastante polêmica, inclusive, alguns políticos estão se manifestando nas redes sociais, atinge diretamente a população carcerária, as pessoas que estão sendo julgadas, porque diz respeito à constitucionalidade da prisão em segunda instância das pessoas que respondem a processos. A juíza Débora Zanini, ela responde aqui pela vara de execuções penais aqui do Fórum de Criciúma, mas já foi por muitos anos da vara criminal, enfim, é juiz eleitoral também. Doutora, em relação a isso, a gente queria explicar um pouco para o nosso telespectador, e a doutora Débora, ela se disponibilizou a dar uma estudada para poder falar com o nosso telespectador de forma mais simples para que a gente possa entender o que realmente está em jogo nessa situação. Bom, vamos tentar explicar de uma forma bem clara, então. Nós temos a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém poderá ser preso enquanto pender algum recurso, enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. O que é transitar em julgado? Transitar em julgado é esgotar todos os recursos, isso é o que diz a nossa Constituição. Porém, desde 2016, existe uma jurisprudência do Supremo que permite a prisão do condenado quando já houver a confirmação da sentença em segunda instância. Por exemplo, nós aqui no Fórum de Criciúma somos a primeira instância. Nós julgamos um processo, condenamos o réu, vamos supor, a cinco anos de prisão. Esse réu recorre e vai para o Tribunal de Justiça em Florianópolis. O Tribunal de Justiça vai analisar tudo o que eu fiz no processo, todas as provas, analisa tudo de novo o que eu fiz e vai dizer se meu julgamento está certo ou se meu julgamento está errado. Se o Tribunal de Justiça confirmar a minha sentença condenatória, o que nós temos? Nós temos uma condenação confirmada em segunda instância. E isso significava, pela jurisprudência do Supremo, desde 2016, que a pessoa já poderia ser presa. Ela já poderia ter a execução da pena dela, ele já iria para o presídio. Eu, particularmente, acho correto esse entendimento. Porque se nós pensarmos na gama de recursos que o Brasil tem, nós somos um país com muitos recursos. Tem a primeira instância que somos nós, a segunda que é o Tribunal, tem a Gravo, depois tem STJ, depois tem STF, e tem vários recursos no meio, intrincados. Isso poderia levar 10 anos, 15 anos, 20 anos para ter o trânsito em julgado da primeira sentença, que foi a minha sentença. E o que isso implicaria, penso eu? Implicaria em uma impunidade, porque a vítima não veria o seu agressor efetivamente preso, efetivamente pagando por um crime. Essas lacunas também, de um tempo para outro, podem ser já também a prescrição. Porque, tentando explicar de uma maneira bem fácil, para quem está ouvindo a gente, existe a prescrição também. Se o Estado demora muito para analisar um caso, acaba dando prescrição. Então, tem prescrição de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, dependendo da gravidade do crime. Então, pode ocorrer prescrição. Já vi vários casos também com prescrição. Então, a gente vai ter, por linhas transversas, uma impunidade. A pessoa, o criminoso, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, mas não foi preso, porque teve vários recursos depois, na sequência, e acabou não sendo preso, e acabou gerando daí tempo demais. Ele acaba ficando, às vezes, até doente. Eu já vi casos de presos que demorou tanto, ele ficou doente, depois conseguiu até uma prisão domiciliar, porque ficou doente, ou morreu. Eu já vi casos também, foi até agora, me lembrei, foi um caso bem horrível, de um homem que estuprou a filha, a enteada. Foi um caso horrível que aconteceu, e o processo acabou demorando, e ele acabou morrendo. E ele acabou, então, não sendo nem, nem teve a pena executada, nem pagou pelo que ele cometeu. Então, eu, respeitando os entendimentos contrários, óbvio, a gente está em uma democracia, e tem que respeitar todos os entendimentos. Mas eu entendo que a prisão, após a condenação em segunda instância, sim, ela deve prevalecer, ela é salutar. E agora nós temos que aguardar o julgamento do Supremo, e temos, claro, que respeitar o que for decidido. Mas eu entendo, assim, que é salutar que se mantenha essa prisão, porque, senão, a gente vai ter muitos criminosos, depois desse julgamento, se tivermos que esperar até esgotar todos os recursos, teremos, pelas estatísticas, uns 170 mil criminosos na rua já. Então, isso aqui é bem complicado, né, João? Então, para que isso não aconteça, esses 170 mil, aproximadamente, não sejam beneficiados, para que todo mundo possa compreender, assim, de uma vez por todas, é preciso que o Supremo, na sua maioria, vote pela constitucionalidade. Tenda constitucional a prisão após a condenação em segunda instância. Ele tem que votar. E a gente sabe que o placar está bem acirrado no Supremo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente escuta que a Rosa Weber está com o voto decisivo, né? Tem a ala mais conservadora, tem a ala mais liberal, tem aquela ala que fica mais no meio. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, estamos numa expectativa e vamos ver. Tomara que seja pelo bem da sociedade, né? Depois da votação, podemos conversar de novo para ver o que vai atingir, pelo sim ou pelo não, as nossas unidades aqui? Claro, a votação é na quinta, né? Dia 17. Na sexta-feira já saberemos, então, né? E vamos daí verificar o que aconteceu e fazer as contas, né, João?